Ato Administrativo Conceito Conforme nos ensina o professor Alexandre Santos de Aragão, os atos administrativos possuem grande importância na garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos e para a própria concepção do direito administrativo. Antes de surgirem, o Estado atuava por meio de atos materiais diretamente oriundos da vontade ilimitada do soberano. Foi apenas com a sujeição da administração pública à legalidade que se tornou possível a construção de uma teoria dos atos administrativos, essencial para juridicizar e intermediar a mera vontade do Estado e a sua execução material, propiciando o seu controle. O ato administrativo surge, então, como mediação entre a crua vontade estatal e a modificação da esfera jurídica dos indivíduos por ela provocada, verdadeiro filtro de legalidade entre esses dois momentos. Os atos administrativos juridicizam e, consequentemente, limitam as manifestações de vontade do poder público. Com isso, passam a existir limites, formalidades e requisitos, e, portanto, o controle para o exercício do poder-vontade do Estado. A luz da teoria geral do direito, os atos administrativos são espécie de ato jurídico estricto senso, ou seja, de manifestação unilateral de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos, criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações. A peculiaridade dos atos administrativos em relação aos atos jurídicos em geral é o fato de serem praticados no exercício da função de administração pública, isto é, de busca, com base no ordenamento jurídico, da realização dos objetivos incumbidos ao Estado pela Constituição, com todas as prerrogativas, privilégios, limitações e controles que isso acarreta. Continuaremos com os ensinamentos do referido professor para conceituar e explicar sobre o tema, conforme segue. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade no exercício de função administrativa A vontade que constitui o substrato do ato administrativo não é uma vontade subjetiva, na acepção tradicional civilista do termo, mas sim uma manifestação concreta, impessoal e objetiva da administração pública na execução das finalidades a ela outorgadas pela lei e pela Constituição. Se não houver manifestação de vontade administrativa, estaremos, quando muito, diante de um fato administrativo de caráter meramente material, mas não diante de um ato administrativo. Por exemplo, O fato material de demolição pela administração pública de uma construção irregular é um fato administrativo decorrente do ato administrativo de determinação da demolição. A demolição, fato administrativo, decorre, mas não contém em si uma manifestação de vontade. Difere o ato administrativo, portanto, do fato administrativo, mera atividade pública material sem conteúdo jurídico imediato. Em mais exemplos, uma operação cirúrgica realizada em hospital público, os atos concretos da realização da obra pública, a aula em escola pública, a troca de lâmpada na repartição e etc. E que só gera reflexos indiretos no campo do direito. Dirigir uma viatura oficial é um fato administrativo, mas pode gerar o dever de indenizar no âmbito de uma responsabilização civil se causar um acidente. Às vezes, um ato administrativo precede o fato administrativo. A licitação e a contratação de empreiteira precedem a realização da obra pública. Outras vezes, em face de circunstâncias emergenciais, o ato administrativo é praticado a posteriori. A apreensão emergencial de produtos alimentícios fora do prazo da validade pelas autoridades sanitárias é seguida da lavratura do respectivo auto de apreensão, por exemplo. Feito esse primeiro balizamento conceitual, também deve ser firmado que a vontade manifestada no ato administrativo é unilateral. Ou seja, o efeito produzido na esfera jurídica do administrado deve decorrer tão somente da vontade da administração pública, independentemente da anuência do particular. Pelo ato administrativo, a administração pública se modifica a esfera jurídica de outrem, Aplicando-lhe uma multa, proibindo determinada construção, concedendo aposentadoria, interditando o estabelecimento, convocando para prestar serviço militar, etc. Caso a vontade manifestada seja bilateral, ou seja, decorra da conjunção de vontades da administração pública e do particular, Tratar-se-á de contrato administrativo ou outra modalidade de ato bilateral. Exemplo, convênio administrativo, mas não de ato administrativo. Note-se que nem todo ato administrativo é gravoso ao particular. Há também os atos administrativos que ampliam a sua esfera jurídica. Exemplo, concessão de licenças, autorização para o exercício de atividades econômicas, Autorização de uso de bem público, outorga de subsídios fiscais. Nesses casos, não faria sentido que o particular fosse obrigado a receber do Estado benefícios, razão pela qual, como explica Sérgio Andréa, Apesar de o ato não perder a sua unilateralidade, tem a sua eficácia condicionada à manifestação positiva do particular anterior, concomitantemente, às vezes até mesmo no mesmo instrumento, sendo formalmente muito parecido com um contrato, ou posterior ao ato administrativo. Caberia um paralelo com o testamento, que, apesar de ser um ato unilateral do testador, depende, para gerir efeitos, da aceitação dos herdeiros beneficiados. Todos que exercem funções administrativas praticam atos administrativos. Desse modo, todos os poderes do Estado podem praticar atos administrativos. Naturalmente que o poder executivo é o que mais os pratica, por ser o que mais exerce funções administrativas. Mas os poderes legislativo e judiciário, no exercício de suas funções administrativas, também praticarão atos administrativos. Assim, o ato do desembargador, presidente de um tribunal de justiça que homologa o resultado final de concurso público destinado ao provimento de cargos de juiz, é ato administrativo. A aplicação de multa e interdição de uma casa noturna por vender bebidas alcoólicas a menores pelo juizado da infância e da juventude, também é ato administrativo. A concessão de férias do servidor da Assembleia Legislativa, também é. Considerando o mesmo critério de que todos os que exercem funções administrativas praticam atos administrativos, Assim, por exemplo, a concessionária de energia elétrica pode sancionar administrativamente o cidadão que realizou ligação clandestina. A concessionária de transporte de passageiros pode determinar a expulsão de passageiros que não se comportem adequadamente. Por outro lado, como a expedição do ato administrativo pressupõe o exercício de atividade administrativa, caso a administração pública pratique atos sem ser no exercício de função propriamente administrativa, não praticará ato administrativo. Em outras palavras, para praticar atos administrativos, a administração pública tem de agir nessa qualidade, ou seja, com a supremacia de poder público. Ao se nivelar ao particular, pratica um ato de direito privado e não um ato administrativo. Por exemplo, Os princípios constitucionais da administração pública se aplicam, no entanto, a todos os seus atos, sejam eles de direito público ou de direito privado. Assim, podemos constatar haver tanto atos praticados pela administração pública, que não são atos administrativos, são atos privados da administração. Como existem atos administrativos não praticados pela administração pública? Por exemplo, os atos das concessionárias privadas de serviços públicos praticados com poder de autoridade delegada. Há uma dúvida quanto a seus chamados atos políticos devem ser incluídos ou não no conceito de ato administrativo. A opinião depende da posição que seja adotada quanto a se a chamada função política ou de governo, que é a oriunda diretamente de competências outorgadas pela Constituição, com elevada margem de discricionariedade, por exemplo, o induto à sanção e o veto legislativo, configura ou não uma função estatal autônoma. Para os que, como nós, consideram o caráter político um aspecto que reveste, com maior ou menor intensidade, todas as funções e atos do Estado, e que ele, não importa a exceção, a priori, ao controle jurisdicional, os atos políticos praticados pela administração pública também teriam a natureza de atos administrativos, ainda que dotados de elevadíssima discricionariedade. Já para quem acredita que a função de governo é distinta da função administrativa, os atos políticos seriam categoria naturalmente autônoma em relação a dos atos administrativos, em princípio insuscetíveis de controle. Quanto aos atos normativos da administração pública, para os que reduzem o conceito de função administrativa à execução concreta da lei, esses atos, que por definição são gerais e abstratos, não seriam atos administrativos. Já para os que, e estes são majoritários, adotam conceito mais amplo de função administrativa, à luz principalmente de sua submissão à lei, os atos normativos expedidos pela administração pública são uma das espécies de ato administrativo. Para eles, com os quais concordamos, a administração pública pode executar, isto é, implementar a lei, tanto de forma imediatamente concreta, como essa atuação concreta pode ser mediada por um ato anterior geral e abstrato. O regulamento detalha as normas da lei para a sua posterior aplicação concreta pela administração pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.